Ai ai, terapia, terapia galera, terapia muito boa, esses insetos é chato, é chato, esses bichos é chato. Hoje vai, hoje vai! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui eu vou falar sobre o cultivo completo da flor de maio. Muitas vezes nos outros vídeos, quando eu estava falando sobre o ambiente para ela, a irrigação, algumas pessoas perguntavam como que seria feito tal parte do manejo delas. Então eu resolvi gravar esse vídeo completasso, completão mesmo galera, com tudo que a gente precisa saber de informação sobre o cultivo da flor de maio. Que é uma planta muito linda por sinal pessoal, dá para a gente decorar um canto da casa, do seu apartamento, se você não tem muito espaço aí, você pode colocar até pendente, colocar aquelas alças aqui e deixar ela pendente, que ela tem esse hábito de planta pendente, solta flores, fica muito chique mesmo. Então primeiro de tudo, o que a gente precisa saber dessa planta aqui? Em relação à ambientação, onde que a gente vai deixar essa planta? É a sol pleno? Como eu estou aqui, debaixo desse sol rachando, inclusive que está muito quente. E se eu tivesse uma piscina agora, nesse momento, eu não estaria gravando esse vídeo aqui. E a resposta é não, ela é uma planta de meia sombra. Ela pode tomar sol? Você pode deixar ela tomar sol? Sim, só que galera, tome cuidado porque é o seguinte, os primeiros horários seriam os melhores para ela tomar sol, esse solzinho da manhã e de preferência se fosse uma luz filtrada. Quando eu falo luz filtrada, significa o quê? Aqueles pequenos feixes de luz, por exemplo, debaixo de uma copa de uma árvore, lá em casa mesmo, tem um abacateiro e aí aquela luz filtrada, aqueles pontos que pega vazado de luz em cima dela, de incidência solar, vamos dizer assim, você pode até deixar. Não por muito tempo, senão você vai acabar acontecendo de apodrecer, ficar ela toda avermelhada, ela vai começar a sentir e vai começar a murchar também. Então por isso eu não aconselharia, principalmente se você vai cultivar pela primeira vez, então procure deixar em um ambiente de meia sombra, que seja bem iluminado, se o ambiente tiver uma iluminação boa, iluminação alta aí, boa claridade e for um local bem arejado também, isso é interessante, porque aí você consegue cultivar ela mais fácil, não tem esse problema, às vezes a gente colocar em risco a planta para não acontecer nenhuma injúria nela. Aí Henrique, mas tem como você me mostrar? Mostra, vem comigo que eu te mostro como que fica essa parte da ambientação. Essa parte aqui, é o pergolado que a gente tem, e está sombreado, mas como eu disse para vocês, aqui no caso, eu já até acostumei elas aí, faz muito tempo que eu cultivo, e aqui, essa parte aqui, ela está pegando esse sol da manhã, aqui agora, vamos ver aqui, 8h20 da manhã, certo? E depois o sol, ele nasce ali, então conforme ele vai subindo, então vai ficando sombreado essa parte aqui, já estava toda essa parte pegando o solzinho aqui no começo, mas agora já está pela metade e depois termina de cobrir. Essas primeiras horas de sol, não tem problema, tem outras plantas aqui que a gente cultiva, aqui é de meia sombra, peperômia, temos até algumas orquídeas, uma orquídea catleia no tronquinho, tem outra aqui, olha como é que está, essa aqui é uma catleia também, e juntamente com o restante das flores de maio, que a gente tem aqui, mais cultivo. Então, eita, até caiu uma estaca aqui, já vou aproveitar depois para falar como a gente vai fazer a parte de mudas novas, tem até um pé de morango aqui, isso aqui a gente vai mudar de lugar, mas, orquídeas, algumas suculentas de berçário formando, porque como tinha a estufa antigamente, então ela ficava meia sombra porque tinha o teto que a gente colocou sombrite, porém, a gente está desativando a estufa para outros cultivos, e aí a gente deixou por enquanto, epa, caiu alguma coisa aí, a gente deixou aqui por enquanto elas debaixo do pergolado nessa mesa aqui, que é o ambiente ideal para você cultivar ela. Tem gente que prega até em árvore, pessoal, porque como ela tem um hábito semelhante da orquídea, planta epífita, então você pode até colocar ela pregada numa árvore, se a copa for bem cheia e fizer essa parte que eu estou falando aí de meia sombra, luz filtrada, aí você pode deixar tranquilamente, que aí não, nossa, isso aqui tem que replantar, que aí a gente não vai perder a planta. Olha como é que está. Elas estão se desenvolvendo bem, tudo brotação nova, essas da ponta, e está indo muito bem. Essa daqui já está ficando maior, já vai dar para colocá-la pendente, eu vou aumentar o vaso dela, colocar no vaso cuia, aqui essa daqui foi uma muda que a gente fez, então ainda está pegando, está formando, mas é isso, todas com brotinho novo saindo. Olha aqui, tanto de brotação, essas partes menores aqui, tudo brotação nova saindo. Então, em relação à ambientação, é isso. E agora, aproveitando isso, a gente vai falar também de um item importante, que é o substrato. Você vai iniciar um plantio, como que a gente faz esse plantio, quais são os componentes que a gente precisa usar, o que a gente mistura, como que é feito isso aí. Os dois componentes que eu gosto de utilizar, a casca de pinos, até quebrada em pedaços menores, essa daqui estava muito grande, eu fui quebrando, mas casca de pinos e a terra vegetal, que a terra vegetal, até para a maioria das plantas aqui, é a que a gente utiliza de cultivo. Por que dessa mistura? Pessoal, como eu tinha mencionado aí, que elas têm esse hábito de crescimento epífito, que vai sobre outras árvores, então a gente tenta imitar, coloca as cascas de árvore aqui, no preparo do substrato, justamente porque fica mais, vamos dizer assim, mais aerado. Esses materiais fibrosos, esses materiais mais sólidos, que a gente vai colocando aqui, eles aumentam a porosidade do substrato, então fica mais fácil até, para essa água escoar, sair pelo furo do vaso, quando a gente realizar um plantio, e não ter problemas com outro item, que eu vou falar, logo mais, que é a rega. Então a gente fazendo desse jeito aqui, eu sempre levei o cultivo delas, assim com essa mistura aqui, desses dois componentes, ou então, eu faço somente com a terra vegetal, como eu selecionei aqui, nessas duas mudas, eu tenho essa muda que está, um pouquinho maior já, e essa que foi uma formação de muda, você pode ver que tem uns pedaços de terra vegetal, e aqui também, só que, caso eu for fazer algum replantio pessoal, eu acabo às vezes não tendo, a casca de pinos aqui, para fácil acesso, então eu coloco só a terra vegetal, mas depois, numa futura troca de vaso, a gente pode preparar essa mistura, já usando esses dois componentes, não precisa ser necessariamente, a casca de pinos, viu pessoal, eu tenho uma árvore lá em casa, que é o abacateiro, e aí às vezes, eu acabo pegando, as cascas do abacateiro, para utilizar também, quando não tem, quando eu vou preparar, algum substrato em casa, então não tem problema, mas olha só, eu sempre utilizo esses dois itens aí, certinho né, então questão de substrato, a gente está, já, feito aí, já mencionado a dica, agora, parte de rega, pessoal, a gente tem que ter um certo cuidado, com a parte das regas, que é para não perder a sua planta, por apodrecimento né, às vezes, dá um fungo aqui, e acaba apodrecendo a raiz, acaba ficando mole, quando fica mole aqui na base, começa a ficar com uma coloração, meio amarronsada, então você já sabe, que já está vendo um fungo aí, pode perder a planta, eu sempre falo, todos os vídeos aqui, a rega é um processo mais complicado sim, não só na questão das flores de maio aqui, mas até na maioria dos cultivos, por quê? Se, depende de alguns fatores né, então por exemplo, depende do seu clima, às vezes é uma região mais fria, um clima mais ameno, então às vezes, você não precisa fazer as regas, com tanta frequência, aqui onde eu estou, interior de estado de São Paulo, São José do Rio Preto da cidade, faz muito calor, principalmente nessa época agora, que é verão, rapaz, está quente para caramba, eu tenho que aumentar um pouco as regas, praticamente dia sim, dia não, só que como elas estão em um local sombreado, eu sempre dou uma checada, é bom a gente checar, pessoal, com o dedo mesmo, é que aqui eu já fiz uma rega pela manhã, mas com o dedo mesmo, você vai colocar aqui, e vai ver, ó, saiu pregando, saiu bem pregando aqui, o substrato no dedo, então, é porque está úmido né, a gente consegue também, visualmente, dar uma olhada aqui, por cima do vaso, e ver, se já estiver úmido, se já estiver úmido, esse substrato, você não precisa regar, você pode esperar mais um dia, dar uma olhada, ver os sinais, que a planta também te apresenta, às vezes, se estiver, com, é, murcha né, então, você já sabe, que você pode regar, pode ser uma causa, da falta d'água, se a planta estiver rígida, bem firminha, igual está aqui, essa daqui está bem rígida, bem firme, então, é porque ela está, com a rega correta, então, a gente não precisa, se preocupar, nessa parte aí, porque já está, beleza, mas, eu sempre comento, é um processo delicado sim, então, a gente tem que tomar um certo cuidado, que é para não perder a sua planta, por excesso de água, fungo, principalmente também, quando a gente vai formar alguma muda, se a gente vai fazer formação de muda, quando está só em fase de estaca, que a gente vai destacar de uma planta matriz, a gente tem que ter bastante cuidado, que é aí que acontece problema de fungo, apodrecimento, e muitas vezes, você pode acabar perdendo, essa estaca nova, e perdendo essa muda nova, que você ia formar, então, por isso que eu sempre falo, se é um clima, se é um clima mais quente, região do Nordeste, às vezes, você vai ter que fazer uma rega a mais, mas aqui, praticamente, dia sim, dia não, é o que a gente faz, e como eu falei, se eu checo, ou se choveu, se choveu, pessoal, você pode deixar uns dois dias, três dias sem rega, porque, geralmente, a água da chuva também persiste, por mais tempo, no vaso, eu falo das regiões quentes, porque às vezes, você rega, e dependendo, de como você fez a rega, e o horário certinho, está muito calor, evapora mais rápido, essa água no substrato, então, você vai ter que fazer, uma rega, com maior frequência, vamos dizer assim, agora aqui, a gente vai aproveitar, e falar, sobre a produção de mudas, como que a gente forma, uma planta nova, como essa aqui, galera, eu vou até mostrar, porque eu fiz esse plantio, tem alguns meses, até, mas já enraizou, e está com a muda nova, formada, e está, essas duas, mais verdinhas aqui, elas são brotações novas, então, deu certo, aqui, como eu já tinha preparado o substrato, eu vou mostrar para vocês, ela mesmo, vai soltando até essas raízes, que a gente pode utilizar, para plantar, eu posso plantar, tanto uma, individual aqui, como está, como vai ficar essa, ou, mais do que um gomo, que a gente fala, mais do que uma parte, em algum ideal, o que eu gosto de fazer, com duas, no máximo três partes, para dar uma pega melhor, um desenvolvimento melhor, na hora de você formar essa muda, acabei até desmembrando, já aqui, então, já ficou as raízes, praticamente, aí você pode pegar, alguma que não tenha também, para poder formar, antes, já vou fazer o plantio, galera, eu planto, quase que metade, da estaca, vamos dizer aqui, faço um, pequeno buraco, coloco aqui, outra, outra muda aqui também, faço mais um pequeno buraco, coloco ela aqui, e vou colocar, outra aqui no começo, galera, eu gosto de formar com três, com três gomos, já, que é para ela desenvolver, e depois começar a ficar com o vaso, já cheio, então, aqui, nossa, sem querer eu quebrei, aqui, uma parte da muda, mas vai, vamos tentar, mas aqui, essa daqui, eu poderia arrancar, essa parte aqui, e também plantar, direto, porque está com a raiz, mas eu vou até arrancar, as raízes, para deixar, essa estaca desenvolver, então, aqui, deixa eu dar uma firmadinha, mais aqui, e aqui, está feito o plantio, aqui, é a preparação da muda, eu vou mostrar para vocês, essa outra, que é uma muda, que a gente, formou, já colocou as estacas, só essa aqui, agora, olha, ela está murcha, mas ela já está com as raízes, então, já é sinal que pegou, agora aqui, vou até dar uma, porque aqui, galera, certeza, certeza que pegou, aqui, já está enraizado, eu nem vou tirar, porque aqui, essas partes brancas, já são as raízes, então, está formada a muda aqui, essa daqui, eu vou recolocar, replantar, para ela continuar, o desenvolvimento dela, e é isso, pelo menos, na parte de formação de mudas, é isso, e às vezes, parte das regras, na parte, na questão, da formação de mudas, eu tento manter, o mesmo padrão, de que, quando a gente vai regar, para o cultivo mesmo, então, como que eu faço, eu venho, checo o substrato, vejo se está úmido, se estiver úmido, eu deixo, para regar, no próximo dia, que eu venho, sempre analisando, e, quando for regar, pessoal, não tem problema, você pode regar, com bastante abundância, você pode regar, até escoar, pelos furos, aqui embaixo, parte de baixo, do vaso, então, não tem problema, a gente pode regar, com abundância, só que a gente tem, que ficar de olho, mais na frequência, da rega, para não pecar, e perder, essas plantas, por questões, de fungo, de apodrecer, e a gente tem, que ficar ligado, mais nisso, e os adubos, que a gente pode utilizar, nessa planta, como que a gente vai, realizar as adubações, necessárias, para deixar a planta, sempre bem nutrida, e sempre, bem verdinha, assim, e até, para ocorrer, uma incidência menor, de pragas e doenças, essas aqui, faz muito tempo, galera, só uma das mudas, que deu praga, coxonilha de carapaça, que está pregado, e depois, eu vou falar também, já venho falar, para vocês aqui, mas, questão dos adubos, existem vários adubos, que a gente pode utilizar, você pode partir, tanto para adubação, orgânica, que é o que eu faço aqui, e existem inúmeros adubos, que a gente consegue encontrar, de fácil acesso, para poder, realizar esse processo, e tem os adubos químicos, que a gente pode também utilizar, não tem problema nenhum, que são os NPK, os mais conhecidos, que é, eles vêm naquela formulação, geralmente 10, 10, 10, ou 4, 14, 8, que é o correspondente, a cada nutriente, que tem específico ali, que é o nitrogênio, fósforo e o potássio, cada sigla, cada letra, representa um, um daqueles nutrientes, e, é a quantidade que vem, naquele pacote, e, tem as especificações, também, nos pacotes, na parte, no verso do pacote, que a gente pode analisar, que a maioria dos adubos, também, vem com micronutrientes, que é importante, para a planta, ela precisa, também, tanto dos macros, no caso, esses NPKs, e tem outros, também, que são macros, e também, tem os micros, que também, não deixam de ser importantes, para a nutrição da planta, questão de, adubo orgânico, tem farinha de osso, tem humus de minhoca, você pode usar, o bocacho, que eu utilizo sempre, aqui, em todas as plantas, não só, na, na flor de maio, torta de mamona, farinha de osso, eu já mencionei, e, o que mais, deu um branco aí, mas, tem mais adubos, que a gente pode utilizar, tem os mocote, que é a parte química, tem, fora o NPK, então, fica assim, fica meio que a critério, de cada um, você vê o que, compensa mais, o que é mais barato, né, até esses outros adubos, pessoal, não tem problema, você usar, às vezes, algum que é específico, específico, para outro tipo de cultura, por exemplo, você encontra muito, adubo para as rosas do deserto, que, às vezes, acaba utilizando aqui, às vezes, você não tem, você pode, é, utilizar, segue as recomendações do fabricante, lá, que vem na própria caixa, mas, o importante é a gente fazer a nutrição dessa planta, porque, além dela, ficar menos suscetível, ó, ataque de pragas e algumas doenças, né, a gente mantém ela sempre bem verdinha, sempre bem nutrida, e aí, depois, quando vem a floração, mil maravilhas, né, aí, não tem nem o que, o que reclamar, como, por exemplo, aqui, ó, tem a torta de mamona, produto orgânico, já vem com as garantias aqui, ó, nitrogênio, carbono, e aqui, o jeito até de aplicar, se alguém tiver alguma dúvida, ó, ó, pra vasos, opa, vamos lá, pegar aqui, ó, vasos, vasos pequenos, a gente pode colocar duas colheres de sopa, então, eu vou meio que no olhômetro, pessoal, a forma de aplicação, também, que a gente tem que levar em consideração, o que que eu faço aqui? Eu pego a borda do vaso, abro um pouquinho aqui, já tá bem enraizada, mas abro um pouquinho, ó, venho no adubo, tá só um pouquinho aberto aqui também, ah, estou com uma mão, é mais complicado, ó, pega um punhado, aqui, e a gente joga na borda desse vaso, coloca, faz aplicação na borda do vaso, e depois, você vai cobrir com o próprio substrato aqui, que você tirou um pouco, mas mistura, incorpora esse adubo, na borda do vaso, e logo em seguida, que a gente fez a aplicação desse adubo, a gente vem com a rega, então, simples, pegou, adubou, já vem com a rega, molha aqui a planta, já para começar a surtir efeito, certo? Bom, aí fizemos todos esses processos, já falando de substrato, rega, adubação, ambientação, e aí, uma coisa que é interessante, que está relacionada, até a parte de produção de mudas, o que que a gente faz, depois que acabou, essa floração dessa nossa planta, você vai fazer o que? Você não vai jogar fora, pelo amor de Deus, que a tela assim, verdinha, é bonita, mas o que a gente pode fazer? Essa, depois que acaba a parte das flores, que, que, gasguei, mas vamos lá, retomando aqui, depois que acabou a parte das flores, a planta gastou muita energia, ela dá uma florada alta, gasta muita energia, então, aí depois a gente vem com uma nutrição, a gente pode fazer uma adubação, né, em seguida, e, em questão da adubação, que eu tinha falado até, só uma ressalva aqui, é bom a gente sempre fazer a realização dessa adubação, uma vez por mês, a gente pode fazer, uma vez a cada dois meses, sempre para ir renovando os nutrientes, porque, conforme a gente faz as adubações, e vem com as regras, esses nutrientes, eles vão, se lixiviando, é um processo que ocorre, que é comum, que vem descendo pelo vaso aqui, e vai, acaba saindo pelos furos do vaso, então, a gente sempre tem que estar repondo esses nutrientes, justamente por causa disso, para a planta poder, ter alguma fonte de onde absorver, mas, aí na questão das floradas, depois que passou as floradas, a gente vem com uma nutrição, uma adubação, e depois, é a época da gente poder formar mudas, ela vai crescendo bastante, vai até soltando as raízes, como eu mostrei, no caso daquela estaca lá, que quebrou, e a gente aproveita para fazer novas mudas, se você quiser tiver novas plantas dessa, da flor de maio, então, já é uma época propícia, que a gente pode estar realizando, formação de plantas novas. Sobre questão de pragas e doenças, que é o que eu vou mostrar aqui agora, para vocês, essa planta aqui, ela está com coxonilha, de carapaça, pessoal, de imediato, tem a solução de imediato, mas se você quiser aplicar produto, tem como a gente aplicar também. O que a gente pode fazer então? A gente pode, com o auxílio de uma escova antiga, que você tiver, eu preparei uma soluçãozinha simples, de água com detergente. Pessoal, aqui tem 300 ml de água, nesse medidor, e eu coloquei uma colherzinha de chá, de detergente. Aí você vai misturar, e você vem limpando com cuidado, a sua planta. Aqui tem que ter bastante cuidado mesmo, porque, é bem sensível, para você não acabar não quebrando, mas eu vou tentar até dar uma focada aqui, depois você vai ter que ir limpando, esfregando mesmo aqui, para ir retirando, essas coxonilhas. Tem outra solução, que a gente pode aplicar, que eu vou passar para vocês aqui agora, mas aqui, olha como a gente vem limpando. Eu poderia até arrancar, eu vou até arrancar isso aqui, tem dois gomos, para fazer uma muda nova, e já dar uma aliviada na planta, que é essa parte aqui de trás, que é o que está pegando, vocês estão vendo aqui? Então vamos lá, molhar mais um pouquinho, aqui está difícil para mexer, pessoal, vou tentar limpar aqui, vamos lá. Terapia, terapia galera, terapia muito boa, esses insetos é chato, é chato, esses bichos é chato. A gente tem que pegar mais nesses plantas, porque às vezes você forçar muito, você acaba quebrando, essa planta, mas aqui eu acho que está beleza. O que você faz depois, para ver se está tudo ok? Pega a água mesmo, normal no borrifador, eita, nasqueira, está beleza, vem jogando, jogando água aqui, para ir tirando. Sobrou uma aqui embaixo, aqui bem pequenininha, vou até tirar com a mão, tem que ter cuidado galera, mas já saiu mesmo. Aqui já deu para ver, vou mostrar aqui, já deu para ver que a gente conseguiu limpar, que a gente já retirou, e é isso o procedimento que a gente vai fazer. Nossa, aqui atrás tem também, meu Deus do céu. Deixa eu segurar aqui. Mas tem que tirar galera, não pode deixar não, porque são insetos sugadores, e acaba deteriorando, só a planta. Acaba deixando ela definhada, mas vocês estão vendo, como que sai aqui? Depois a gente ia só ir borrifando, para vocês ver que estava cheio. Agora limpou, é lógico, eu vou terminar de dar um talento, nela aqui, uma trabalhada, e tirar tudo, mas é isso que a gente pode fazer, tem outra alternativa, vou mostrar aqui para vocês, eu falo assim, isso aqui é bom, porque é de imediato, se você tem, é lógico, você vai ter detergente na sua casa, você faz essa soluçãozinha, e já vai retirando a hora ali. E também, você tem uma outra solução, que a gente pode preparar, com óleo mineral, acho que a maioria de vocês, já deve ter visto alguém falando, mencionando esse produto também, e você vai fazer, nas seguintes proporções, eu não tenho óleo mineral aqui, mas eu vou citar para vocês, as proporções que a gente pode utilizar. Aí o preparo, que eu vou passar para vocês aqui, é para um litro d'água, então em um litro d'água, você pode adicionar, 10 ml de detergente, e 15 ml desse óleo mineral, você vai encontrar em farmácia, você encontra esse produto em farmácia, bem simples de achar. E se caso você for usar menos, ah, um litro d'água é muito, eu acho que um borrifador, com 500 ml aí, eu já consigo, já consigo fazer, a aplicação aqui, porque eu tenho pouca planta. Então, essas proporções que eu passei para vocês, você reduz pela metade, aí fica 7 ml e meio de óleo mineral, e 5 ml de detergente, para a gente fazer a mistura, em meio litro d'água, porque aí você vai estar reduzindo pela metade, então em meio litro d'água, você faz esse, prepara essa mistura, e borrifa nas plantas. Porém, é que mesmo se você fizer essa aplicação, você vai conseguir controlar aí, vamos dizer, a coxonilha, só que, aí você vai ter que acabar limpando a planta, porque vai ficar ali pregada, do mesmo jeito no local, mesmo que você acabou com ela ali, ela vai ficar ali no local, você vai ter que vir limpando. Então, eu já pego a escova, já faço a limpeza, e bora. Fora esse tipo de problema, esse tipo de praga, em questão de doenças, assim, eu nunca tive outro tipo de surgimento aí, de aparecimento de problema com doença, com fungo, é raro. Já perdi planta, por questão de apodrecer também, por excesso de régua. Só que o mais chato mesmo, são essas coxonilhas aqui, que aparecem, porque, ela é uma planta cactácea, então, na maioria dos cactos, costuma aparecer esse tipo de coxonilha. É bem, é bem chato mesmo, esse probleminha aí, e a gente tem que ficar limpando. Mas, é o que mais, é o que é mais recorrente, é o que mais aparece aqui. Então, outro tipo de problema, eu nunca tive. Se vocês quiserem também, uma coisa que eu faço aqui, eu até faço aqui, eu preciso fazer um vídeo, até mais detalhado sobre isso. Existe um produto, chamado calda bordalesa, que ele funciona como fungicida preventivo até. E você pode, e ele já é um fertilizante, ele já é um adubo foliar. É um produto que você pode preparar, pode diluir, pode aplicar em todas as suas plantas, não só na flor de maio aqui em questão. E como eu disse, produto fungicida, funciona até como acaricida, e é um fertilizante para as suas plantas foliar. Galera, se sobrou mais alguma dúvida, por favor, deixe aí nos comentários. Quem quiser seguir o canal aí, ficar por dentro de novos vídeos, novas dicas, botão de se inscreva aqui embaixo, faça parte aí da nossa comunidade. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado, com esse cultivão completo aí, sobre a flor de maio, passando todas as dicas, tudo que eu lembrei aqui possível. E é isso, um grande abraço, bom cultivo para vocês, fiquem com Deus pessoal. Até o próximo vídeo, e fui!